Olha, professores de Parnamirim entram em greve cobrando reajuste salarial de 33% e deixam 45 escolas sem aula. Vai na linha do movimento que aconteceu no âmbito estadual. Então, greve em Parnamirim. Ana, mais detalhes aí. Diógenes, essa decisão foi tomada agora pela manhã, a greve, aliás, ontem eles tomaram essa decisão e a greve já começou, é por tempo indeterminado. Eles estão cobrando a implantação do piso nacional dos professores, o reajuste de 33,24%. Lá em Parnamirim, a prefeitura ofereceu o reajuste da seguinte forma, 10% agora no mês de março, dividido em duas parcelas, agora no mês de março e a segunda parcela no mês de maio, com os retroativos. Só que isso foi a proposta apresentada pela prefeitura, dizendo que não tem condição de pagar mais do que isso. Então, a negociação não avançou com a prefeitura e tá aí os professores decretando aí essa greve por tempo indeterminado. A secretária de educação lá de Parnamirim, professora Justina Iva, disse que o município já paga aos professores o piso salarial superior ao que foi estabelecido pelo governo federal. E aí, por isso, também tem essa dificuldade pra implementar aí o reajuste do piso no percentual que os professores estão cobrando. Justina enfrentando mais uma greve, eu tô dizendo isso porque ela já foi secretária estadual de educação e também no município de Natal por muitos anos, né? Então, ela tá acostumada a esses movimentos. Vamos dizer, Matu, tem o couro grosso. É, a questão aí tá migrando para uma situação de interpretação. Por que a interpretação? O prefeito de Mossoró, a Secretaria de Educação de Mossoró, interpretou que se não tem, se não há professores que recebam menos do que o piso, todos já superaram esse piso de 3.800 e pouco, não há por que implantar esse aumento. Veja só, o piso, vamos dizer que você receba hoje 2.000, você está fora do piso estabelecido pelo reajuste que é 3.800, vamos botar aí números redondos. Se você já ganha 4, vai receber os 33%, é legal, é imposto isso? Essa é uma questão interpretativa que algumas prefeituras estão levantando. No caso, inclusive, de Natal, olha, aqui o pessoal já ganha acima do piso, vai mesmo assim dar o reajuste, então, isso não ficou claro. Nem para o sindicato, nem para a prefeitura, qual é o ponto verdadeiro disso? O que é que diz a lei? É somente para quem está abaixo desse valor, porque estabeleceu-se o piso nacional, e o nacional ficou orçado, cotado em 3.800. Você ganha 4, vai receber os 33% para passar para 4 e tanto, para 5 mil? É uma coisa que, sinceramente, eu não disponho dessa informação da obrigatoriedade do pagamento do piso, se é assim, só para quem estava abaixo, ou se tem que ser para todo mundo.